A CIDADE NO BRASIL Olha, eu estou de parte da direção desta vez É a mesma direção que tu não apanhaste Tu és mesmo estupido, não é? Olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Dá-me licença. Faça favor. Boa tarde. Boa tarde. Brinco para ajudá-lo. Estou à procura de um emprego. Muito bem. O que é que o senhor faz? Eu digo olá. Desculpe, o senhor diz olá? Sim. Olá. Assim. O senhor está a brincar? De forma alguma. É dizer olá. É algo muito sério. Muito bem. E... O senhor quer um emprego. E que tipo de profissões é que já teve? Que trabalhos é que já exerceu? Nenhum. Nenhuma. Correto. Nunca trabalhou? Nunca exerceu uma profissão? Como lhe explicava anteriormente, faço olá. Habilitações? Formações? Cursos? Tenho muita experiência no que faço. Já o faço há muitos anos. E o senhor espera que lhe encontremos um emprego apenas com isso? Tinha esperança que sim. É o que faço melhor. E tinha pensado em alguma coisa específica para trabalhar? Pensei que o senhor poderia ajudar com isso. Um trabalho a fazer adeus. Não. Não adeus. Olá. Eu faço. Olá. Muito bem. Eu vou ver o que consigo fazer por ti. Obrigado. 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 Exato. Pois, mas tenho que trabalhar. Não posso deixar o que eu estou a contemplar. As pessoas normais trabalham, sabes? É a direção que escolhi para a minha vida. Alguns de nós têm contas para pagar e responsabilidades. Eu, pelo menos, tenho uma. Eu, pelo menos, tenho uma. Agora, se concordas com ela ou não, já não é problema meu. Chama-se vida real. É? FAL ears deste著unho comoota. Quatro seguidores. Se вы achar de óngos por meio, tranquilo e compromisso, eu não tenho exercício. Concordas com seus amigos, Quatro. Quatro seguidores. Quatro seguidores. Quatro. Estusa salvadoraira, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL